A água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava e a meninada respirava o vento até vir a noite. E os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Que para sempre uma estrela vai dizer. Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você Com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Meu coração Onde temor Onde temor E a mãe A noite do sun Eu me coloco em casa E o conheço Quero você Eu me coloco em tuas Eu me coloco em tua Eu me coloco em casa Amém. 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 Solidão nunca mais. Você caiu do céu. Um anjo lindo que apareceu. Com olhos de cristal. Enfeitiço. Eu nunca vi nada igual. De repente. Você surgiu na minha frente. Luz cintilante. Estrela em forma de gente. Invasora do planeta amor. Você me conquistou. Me olha. Me toca. Me faz. Sentir. Que é hora. Agora. Da gente. Sentir. Oh. 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 Amém.